Música Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prats E sejam todos muito bem vindos a mais um novo vídeo Hoje estou aqui pessoal novamente no MTA DZ Standalone E pessoal, está muito difícil gravar aqui nesse servidor Nós brasileiros aqui estamos sendo quicados de minuto em minuto praticamente Porque o ping limite agora é 310 se não me engano Então está realmente muito difícil de jogar O vídeo com certeza vai ter muitos cortes Então peço desculpa para vocês logo de início Por acontecer isso, mas vai ser necessário né Porque senão não vai ter como gravar aqui de jeito nenhum E eu estou aqui no meio do mato, me embraiando aqui Procurando pela minha bike que eu deixei aqui no meio ainda há pouco Só o que falta agora ter perdido é ela, está aqui essa maldita Bem escondidinha Então pessoal, aconteceram muitas coisas depois do último vídeo que eu gravei Eu perdi minha outra bike né Porque eu não estava com essa daqui antes Essa daqui eu encontrei ainda há pouco Quando eu parei de gravar pessoal, eu estava bem mal do estômago Daí eu, porra, estava com muita vontade no banheiro E eu estava com a minha bike lá em Los Santos né Bem longe do meu esconderijo onde eu tinha posto ela outra vez Por dois dias lá que ninguém tinha encontrado Aí eu estava pedalando que nem louco né Tentando chegar bem rápido no meu local Só que acabou não dando certo e eu acabei caindo no meio do mar lá Não sei como eu caí no meio do mar Estava bem louco mesmo, bem ruim Daí eu acabei perdendo a bike E por sorte agora quando eu loguei Eu loguei meio que bugado, nasci aqui no interiorzão E encontrei essa bike escondida, mocadinha num cantinho Aí eu peguei ela pra mim Então ó, aqui já tem mais alguns loots Se caso for que caro pessoal, como eu já disse Eu vou ter que cortar o vídeo daí né E continuar gravando depois quando eu voltar Eu encontrei algumas roupinhas aqui a mais Ó, aqui tem pistola, pena que não tem espaço pra pegar ela E tem um gorrinho também né Eu estou usando aqui agora um Como é que é o nome disso daqui Um óculos aviador E um gorro também Na cabeça Então ó, já tem um zumbi ali Acabei lurando um zumbi já Deixa eu matar esse desgraçado Só um tiro na cabeça Opa Olha só que zumbi louco véi Vem cá zumbi Se não ele bate na gente Vamos ver Ih, já deslurou Só se você baixar aqui ele já Já rega né Pronto, carregou É, tá bem lagadinho aqui pra carregar Vamos lá naquela cidade onde eu tava Eu acho mesmo Ver alguns loots lá Que eu tô ligado que tem colete Né, que protege de tiro E são bem estilosos também Cadê a cidadezinha? Tá ali na frente Vamos aproveitar que eu já tenho Uma sniper né Essa daqui é outra cidadezinha Eu acho até Não é aquela que eu tava Mas não tem problema Não tem nenhuma importância também Vamos ver o que que tem nela né Mas antes eu vou pegar aqui Meu sniper Ver um local mais aberto aqui né Que eu possa ver as ruas do local Tá aqui Local bom já Pegar minha CZ O ruim né A única coisa ruim desses acessórios né Como vocês poderam ver O óculos buga ó Ao usar a CZ Mas não buga tanto Então não tem importância Já cliquei o tab sem querer Mania chata Tinha clicar tab toda hora velho Pra ver quem aqui tá on Ver quanto tempo que eu tô vivo Vamos lá Então pessoal Tá pra ser vários updates No servidor aqui E várias novidades boas também Mas isso eu quero trazer em um outro vídeo Que eu vou falar só sobre isso E vou mostrar o que que vai vir Vai ser ainda essa semana Que eu vou fazer esse vídeo Então Fiquem no aguardo Que vai tá cheio de informações No vídeo importante Sobre O futuro aqui Do MTA DSI Standalone né Pro pessoal aí Pra nós Ó Aqui tem mais itens Mais um óculos Aviador Um GPS Eu não sei o que aconteceu Com o meu GPS Acho que eu joguei fora né Inteligência minha Agora deixa eu pegar aqui Aquele GPS que eu tenho Ah na verdade ele tá aqui comigo Já nem tinha notado ó Tô com a força bosta Tô com uma mais Só não tô conseguindo Que passa a bosta ó Coisa estranha Tá equipando É pra ele ficar aqui do lado né A força Vamos ver o que mais tem por aqui nessa cidade Quero achar colete velho Já vi um pessoal jogando com colete Já tô bem afim de De usar naqueles coletes Mas eu nunca acho Aquela merda Ó Ali tem comida E eu acho que eu descobri pessoal Finalmente o que que é O negócio de alimentação né E o de sede Pelo que eu entendi pessoal Esses dois negocinhos aqui embaixo ó É esse 640 e 636 Querem ver? Deixa eu ver aqui ó Deixa eu comer meu Minha lata de saridinha aqui Ahn Não tá dando pra mim comer ó Eu acho que tem que ter Abridor né Pra poder abrir Então eu vou tocar fora essa bosta aqui E vou pegar esse daqui Que eu já comi antes Não precisava de nenhum abridor Vamos ver aqui Agora vamos tentar comer Cadê? 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 Tá vamos tomar aqui Não tá aqui ó Vamos comer aqui Essa daqui foi de boas Não foi também É preciso abridor mesmo Puta que pariu Que o pedete desgraçado Tá a garrafinha Não posso tomar porque não tá cheia Vamos pegar essa faca aqui Ver se com a faca a gente consegue abrir O A latinha né Talvez seja a faca Que a gente tem que usar pra poder abrir Vamos tentar agora Ó Agora foi será? Vamos ver Ah Agora foi viu Tem que ter uma faca pessoal Pra poder abrir Esses negócios deslatados Ó que foda E ó lá minha barrinha já subiu ali ó Foi pra 990 E 971 Viu? Acho que aquilo ali mesmo é a alimentação E a E a sede E tem alguns objetos que estão bugados E acabam andando os dois né Tanto Tanto alimento Quanto Tanto alimento Quanto comida E bebida né Acho que estão bugados Então aí fica a dica né Ter uma faquinha sempre em mãos aí Pra poder abrir As comidas enlatadas Vamos ver se consegue ver mais alguma coisa Daqui de cima Ó Agora eu já tô com essa faca na mão Não posso trocar de arma Puta que pariu Deixa eu mandar ela pro inventário aqui Equipar ela só nas áreas de Que eu preciso da Pra comer né Vamos lá Agora eu consegui Com a minha arma de novo Que mãozinha hein Opa Zumbizinho sendo agrado É O que é aquilo lá Lá atrás É outro zumbi lá também né É outro zumbi Só que parece que estão sendo agrado lá Vamos lá dar uma olhada Melhor Uma arma que é boa De longa distância só né Mas Vamos lá Vamos se arriscar aqui Porque até então Não teve nenhuma ação né Nos vídeos de MetaDZ Standalone Então mais é como se fosse Um diário de sobrevivência Pelo Pelo que a gente pode ver né Porque já acho que O terceiro vídeo que eu tô vivo Com o mesmo personagem Que eu não morri ainda Nenhuma vez Isso é bom Mas ruim que eu não encontrei ninguém ainda também né E isso é foda Porque vocês gostam de ação Vamos ver Ó Zumbi morto ali na frente Vamos bem devagarinho pra ali né Ali atrás não tem nada Zumbizinho sendo agrado pra mim Mais latas de comida aqui Outro zumbi Ah Senti zumbi morto aqui ó Esperando que eu não tô com o relógio pra ver né Que horas que eles foram mortos Vamos seguir em frente aqui então Vamos ver já Las Venturas Vamos passar então pra Las Venturas Pela pontezinha que tem ali Quero ver se eu acho esse colete Cara eu achei muito foda Aquele colete Vi uma print aí Do pessoal jogando junto Inscritos eu acho que eram até Jogando juntos E todos E todos estavam com colete então Quero ver se eu acho um colete também né Seria melhor achar um player com colete né Porque daí já tinha Já ia ter ação Opa Ai Que cado ó Vou ter que cortar pessoal Foi mal Estamos de volta aqui então pessoal Vamos atravessar a ponte agora E eu não quero adiantar o que eu vou falar nesse vídeo aí que eu Quero apresentar pra vocês Sobre as novidades que estão por vir né Pro Pro game mod Do servidor Mas Já vou adiantar essa Tá Não vou falar o que vai acontecer Mas Só quem tá bem informado Tá ligado o que vai acontecer Esses problemas aí de ser quicado Por ping Vão ser resolvidos tá Logo logo Dentro de uma semana Eu vi lá no fórum do Do servidor Então não se preocupem que Quanto menos a gente esperar né Vai ser resolvido esse probleminha chato aí Que Que meio que me desmotiva né Um pouco A jogar aqui no servidor Mas É isso daí Vamos lá Estamos perto da 5-1 aqui já Ó Quicado de novo nesse cu Pois é pessoal Como eu disse né Tá foda gravar aqui É Sendo Quicado A cara 5 minutos No negócio Tá foda Vamos lá A bike tá bem lentinha agora Pra andar por aqui Isso por causa do terreno né Isso nunca tinha acontecido comigo antes Que coisa louca Nunca tinha me notado assim Que A bike não funciona muito bem nesses Esses Esses terrenos Aí pessoal Encontrei uma pessoa Realmente tá foda eu jogar aqui Toda hora dando problema de kick Pode ser até que eu morro por causa disso Mas porra Tá foda mesmo Peço desculpas pra você já Então agora Novamente né Por isso tá acontecendo Mas como eu já disse A culpa não é minha Vamos ver se o cara desce do carro Pra ver o que tem no chão Isso Aê Matamos um tiozinho Já conseguimos até um carro Deixa eu botar o debug de volta aqui Primeiro Primeira pessoa que eu mato No mitadesia Sendo aluno Vamos ver o que tinha naquele carro Mas após Quando a gente chegar no carro Vai dar o que? Descer Né Mas vamos lá Vamos lá Correr que nem louco Cadê nossa bikezinha Que tava aqui em cima Bem no topo Tá aqui essa bike maldita Vem aqui a bike Vamos lá ver o que Que esse cara tinha Pra nos oferecer Cara Eu esperei ele descer do carro Porque senão ele ia fugir com o carro né O cara ia ouvir o tiro Já ia se mandar Então eu preferi esperar ele Ele descer E eu acho que Tá ainda esses pulos muito baixos né Não Não tá não Eles arrumaram Agora dá pra pular bem alto Com a bike Vamos ver se esse cara Tinha itens bons E vamos cuidar também Pra não ser morto Que nem ele foi morto aqui né Que nem eu matei ele Ih Bato Pensei que ia tomar DC aqui Olha Tinha Tinha itenzinhos até bons Tem um facão aqui Nunca tive esse facão na vida Ó Tá com pouca gasosa O carro dele Poderia ficar com a minha bike mesmo Minha bike é mais fácil de esconder Do que esse Bobcat Né Então Vamos fazer o seguinte Aqui Aquele zumbi Tá bem perto da gente já Gostei desse chapéuzinho Que tá aqui Mas eu não tô conseguindo achar ele agora Vamos pegar essa comida aqui Ó Não quero essa daqui Quero comida Vamos pegar comida Chapéuzinho Não tô conseguindo pegar Vai ficar mais estileira né Esse chapéuzinho Do carinho E vamos nos mandar aqui Antes que alguém mate a gente Do mesmo jeito Que a gente matou aquele cara Ou antes que caia né O O A conexão Vamos pular aqui pra fora E eu já vou me mandar daqui Porque eu não quero perder conexão Arriscar Perder minha bike Até mesmo ser morto Por causa desse problema de ping Né Pois então Acho que é isso daí Então pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram Não esqueçam de deixar aquele joinha Favoritar nenhum vídeo também E se caso Ainda não forem inscritos no canal Se inscrevam no canal Aí Pra receber os vídeos assim Quando eu postar eles Beleza Valeu